Fala galera, Japa Tamashiro aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje a gente vai tá fazendo um review aqui da BP50 do passe de batalha dessa Season 6 Faltam apenas 3 dias pra tá resetando o passe de batalha, então se você ainda não zerou o passe, corram, tá bom? Corram pra vocês estarem pegando todos os itens dessa Season E olha só galera, hoje eu vou tá jogando então com essa BP50 que vocês liberam no escalão 50, BP50 pó ou pó, nome bem bem diferente, tá? Esse aqui é o design dela, eu não achei tão bonita assim essa skin, vocês vão ver aí nas gameplays como é que ela é A classe que eu vou usar é essa que eu já passei pra vocês, tá bom? Acho que é a classe também que os Pro Players estão usando, se eu não me engano Que eu peguei essa classe aqui dos Pro Players, eu não sei se eles mudaram, vamos ver as camuflagens aqui Gold, platina, damascos, diamante É, pega bastante na arma a camuflagem, só que a mais da hora mesmo foi a diamante, diamante aqui que ficou massa E aí eu coloquei o personagem Crash, soco inglês, que também faz parte desse passe pra tá combinando, olha só A roupa dele combina muito com a skin da arma, que tem assim uns fogo Os perks que eu vou estar usando, peso leve, dureza e o silêncio mortal, padrãozinho Beleza? Antes da gente ir pras gameplays, por favor, deixa o like, não esqueça também de se inscrever no canal se você é novo, que é de graça Ative o sininho das notificações e comentem pra mim o que vocês acharam aqui dessa skin da BP50 épica Que skin véia! Meu Deus! Que skin véia, peraí, só deixa eu mutar aqui o meu celular Aí, bora Só que eu achei a mira de ferro dela Melhor Vai ter que ir na direita Eu fui deletado Melhor do que a padrão A mira dela parece as garra lá do Aquaman A arma do Aquaman O AV, os caras pegam o AV, o AV, o AV Ihihihihi Ah, tem cara aqui em cima E eu fui deletado pelo Narumi Olha que a gente já nasceu pro próximo ponto Ai! Eu sabia que o cara ia slidar aqui Ó, o cara tá usando a mítica Ele vai apanhar pra mim Ele vai apanhar pra mim com essa mítica dele Que isso? Morto Morto Eu rushei, cara Você achou que eu não ia rushar? Meu Deus, que granada foi essa? Matei o cara de especialista Tá, vamos entrar no ponto Vamos entrar no ponto Oxe, que susto O cara me deixou com de vida Eu tenho que mostrar pra vocês Que eu também clico sem mítica Que tem uma galera que fica falando Que eu só clico com mítica Já vamos pegar o Equalizer aqui, ó Pra avançar na base Ah, o maluco apareceu ali na hora Que não era pra aparecer Meu Deus Ele vai rushar? Vai Cara louco Tá, os caras já estavam tudo cravados em mim Perdei o especialista aí, meu bom Cara, é triste quando você perde o especialista assim Toma Toma Acabaram minha kill, mas tudo bem Vai ter corredor Sabia que ia ter corredor Aqui, ó Ai, granada Deitou Só nas perninhas Ai, ai, ó Ó, ó, ó O cara aqui Levanta, bicho Mano, que demora pra levantar Acho que travou as pernas ali Sei lá, o braço Salvaram eu 90 e 36 Tamo bem, tamo bem Uou Que deletado Eu deixei o maluco miado Ih Mas o cara deve ficar muito bravo Quando toma uma bazucada assim Ainda mais quando tá de especialista Vem Morto Ah, aí não dava não Vamos lançar mais smoke aqui no meio Sai daí de cima, ô Ah, tem que tirar esses caras aqui É, tem que tirar esses caras aqui da direita, pô Senão não dá pra passar não Ó, o cara ali na direitinha Vamos ver se eu pego ele aqui Tá morto Eu só nasci tudo aqui na minha frente agora Boa Ai, 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 ai Aí é foda, viu galera Eu não usei nem uma vez o especialista bem Deixa eu matar esse maluco aqui Tá vendo esse pau-trapping no meu time aqui, rapá Vem Vem com essa sua mítica véia Eu sinto que eu deleto mais Mais com a Padrão Ai, ai, ai Vou morrer, vou morrer Acabou Eu sinto que eu deleto mais com a padrão Do que com a mítica Tá aí, 150, 72 Pegamos MVP Botei esse personagem aqui no passe Só pra combinar com a skin Vamos ver quantas vezes que eu morri Espero que eu tenha morrido menos de 20 Aqui tal, tem muita trocação Tem muita treta Spawn trap Aí é difícil você morrer pouco Só se você campera Aí, ó 35, 16 Coisa linda Demais Caímos contra o Gustav e o Kovic Meu time tem dois pro players aqui Acho que vai dar bom Tenta pegar esses caras pelas costas Vamos ver Hello Hello Caramba O hello que eu fui dar ali Foi diferente Ah, toda hora também não, né meu bom Tem um cara ali, não tem? Ah não Morreu Slidou Vamos fazer um spawn trapzinho aqui de cria Slida aqui, vai Ele queria dar facada em mim Linda, 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 linda Deixa eu ver se eles vão nascer aqui ainda Se eles nascer, vai tomar um spawn trap É, flipou pelo visto Eles vão nascer aqui Acho que os caras já vão aí rotacionar O próximo É o que eu falei pra vocês O que eu falei pra vocês E a gente já pegou o âncora Matou a boa Boa, boa time Tá acabando minhas balas aqui Acabou os pentes Acabou os pentes Ixi Ixi, sorte que você me matou Opa, opa Ah, o cara me matou Não, ele fez eu me matar Porque ele atirou no cocôzinho O cocôzinho explodiu Nossa, deixei o cara com de vida E ele vai correr Nossa, na minha cara Bota a cara, não vai Normalmente os caras ficam só Mocados No meio do mapa Esperando a gente rotacionar Cadê o AV? Deixa eu destruir esse AV Ah, já destruíram Morto 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 também Ih, correu Morto É, essa partida aqui Vai ser bem rápida Já tá acabando Ó o cara lá no fundo Opa, deu pra matar Acabou os pentes E agora? E agora? Nossa Na moral mesmo, galera Eu sinto que eu deleto Mais com a padrão Do que com a mítica Entendeu? Deixa eu matar esse aqui Ah, que sacanagem, cara Dá uma tristeza Morrer desse jeito Que eu já sabia Que ele tava ali E mesmo assim eu morri Não, e eles nem vão rushar Olha só Eles vão ficar todos recuados Os caras vão ficar Todos recuados Mas tá bom Deu pra fazer 17 kills 64 segundos de ponto Didis Mais uma vez JPEX Gallery JPEX MVP Nem teve graça a partida Mas é isso, gente Review com a BP50 Feito E no próximo vídeo Vai ter review Com a última arma Do passe de batalha Que faltou aqui Fazer review Que eu nem lembro Qual que é a arma Deixa eu lembrar Faltou a Dobriva Hora da festa Então vou fazer um vídeo Com ela Amanhã Ou na quarta-feira Tá certo? Tchau 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 Tchau.